No episódio de hoje a gente vai comprar um carro esportivo, galera, nosso primeiro carro, mano, na carreira. E também estamos com uma nova chuteira, olha isso que chuteira linda, galera. E o primeiro jogo de hoje, galera, é jogo pela Copa da Alemanha, mano, tem que vencer, vambora. E olha, eles estão disparando, nosso goleiro saiu do gol, tá lá. Com espaço, disparamos, abrimos, vai ser um golaço, tá lá, golaço, não. Olha a bola deixada pra nós, batemos de primeira, que defesa. Bola com o Bayern, levantou ela, olha o domínio na girada, batendo, golaço, que defesa de novo. Ela tá viajando, ainda tá no céu, soba pra gente, a gente ajeitou, bateu, tá lá o golaço, que fora. Meu Deus, velho, não quer entrar. Olha eles chegando pra quem sabe fazer até mesmo o segundo, boa defesa, não, Ayer. Bela bola encaixada pra nós, demos um giro lindo pra cima da marcação, agora estamos levando. Mais um break, o toque no Kane, faz esse Kane de três dedos, que defesa. Olha eles chegando, boa defesa, não, Ayer. Na verdade, no I-Crew, a galera que o time do Bayern não entrou pra jogo hoje, galera. Olha eles aí, bateram, boa defesa. Agora quem sabe no contra-ataque, o Kane tocou pra nós. Já tiramos. Vambora. Vai ter a chance, galera, no finalzinho. Abrimos a batida, tá lá. Vamos. Batamos tudo, galera, no finalzinho, quando a gente achou que ia perder, né, galera. Tá lá. A gente sem marcação, tamo levando. Quem pega, vai sair o gol agora. Que defesa. Bola com nós, tremo de cabeça no Kane. Vamos pro chão, tamo sendo caçado. Só a gente joga, aparece no jogo de hoje. Olha o toque bonito. Nossa, que devolução. Tamo arrancando. Uma travada mais atrás, o toque pra trás. Olha o gol. Nossa, na raça ali, fomos derrubados. É a verdade que foi a Rame de Júnior vezes 11 nesse jogo, né. Mas tá lá o primeiro Framburg. Vamos ver se o Harry Kane faz esse, vai pipocar. Tá lá. Roller. Partiu, bateu. Boa, Neuer. Alba. Faz esse. Partiu, bateu. O Konanoglu, tá lá. Tamo vencendo até agora. Partiu, bateu. O peixinho, tá lá. Memphis Depay, que chegou agora nessa janela de transferência, fez também. Perdeu, 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 perdeu. Ai, fez linda a gol. Tá no nosso pé agora, guys. Partimos. Vambora. Batemos no meio, tá lá. Goa, só. Hoffler. Partiu, bateu. Pegou, tá lá. Vamos. Neuer vira herói no final também com a gente. Então, né, galera, nesse pênaltis. Vamos, Neuer. Vambora. Mais um jogo aí pela Bundesliga agora. Vamos mais pelo meio. Que travadinha, linda jogada pro Kane. Vamos ver se já não sai a primeira agora. No bate e rebate, já ficamos na frente. Travamos, trouxemos. Olha a batida. Golaço. Primeiro já saiu, galera. Tá lá. Vamos. Travadinha. Nossa, que grande jogada. Tamo arrancando um toque pro Kane. Com o Muziala bater. Nossa, que defesa. Bola pra Nath por aqui. Uma pedalada. Mano, nós estamos jogando muito. Estamos jogando muito. Agora eu quero ver se segurar. Cala o segundo. Mano, 18 minutos. Esse cara é surreal, mano. Já marcou dois esse garoto. Vambora. Beijinho aí, ó. Bola que nós por aqui. Olha a deixadinha, tirada. Derrubamos ali o jogador. Vai ter falta. Olha lá. Não quer desculpa nem nada. A gente foi expulso. Ganhamos o jogo por 5 a 1. Mas, galera, foi o jogo mais maluco da minha vida. A gente tava destruindo nos primeiros 20 minutos e foi expulso numa falta. Meu Deus do céu. A gente vai culpar a arbitragem, mano. Foi demais esse cartão vermelho. Só porque a gente tava jogando bem. Segredos do vestiário do Bayern de Munique revelados. Vencemos o jogo que a gente não jogou pela expulsão. Jogo muito importante agora, galera, contra o líder do campeonato. Domínio. Olha que jogada. E jogo após jogo vai ficando nisso. O quão mais solto, mais leve a gente tá de jogar aqui no Bayern, né? Olha esse domínio, velho. Olha agora a batida do Leipzig. Que vai fazer o primeiro. Bela bola pra nós aqui. Olha o toque de prima no Konanoglu. Já devolveu pra nós. A gente tá disparando. Fez uma grande jogada. Olha a batida pode... Vai sair. Vai, bate, cara. Tá lá. Não, na trave. Bola com nós aqui. Tiramos. Ei, calma. Que isso, cara? Calma aí, mano. Olha, agora vai chegar pra fazer o segundo. Boa defesa. Eles vão chegar a bater mais uma vez. Boa defesa. Batida. Não acredito. Vai sobrar. Vamos, Kane. Tá lá. Tá arrancando. Soltou um power shot. Não acredito. Vai chegar a batida. Tá lá do Leipzig. Disparamos. Temos espaço pra levar ela. Abrimos. Batemos o rasteiro. Olha o gol. Que defesa. Olha o Leipzig chegando. Boa defesa. Tá chegando pra bater. Olha ele chegando pra quem sabe o terceiro em matar o jogo. E olha como tá as oitavas da Champions, galera. A gente vai estar enfrentando o Porto, mano. O PSG vai pegar o Spurs, o Tottenham, o Napoli, Liverpool e Látio. Chelsea, o Leipzig, Barcelona, o PSV, Internacional e Atlético de Madrid. Borussia Dortmund e Real Madrid. Vamos embora pro jogo de ídolo da Champions, galera, contra o Porto. Olha a gente chegando aí. Olha a gente entrando. Vamos embora, galera. Nosso uniforme aí no vestiário. Já o time do Porto chegando pra quem sabe fazer o primeiro. A levantada. Brigamos por ela. Deu certo. Ninguém gritou que a gente ganhou essa jogada. Estamos levando. Olha o Breck. O toque pro Kane. Faz, Kane. Bela bola em abertura aqui pra nós. Estamos descendo. Invadimos. Vai ser um golaço. Nossa. O moleque resolve, mano. Invadiar. Não quis nem saber. Bateu no ângulo. Que golaço, velho. Tá no ar ainda. Sobrou. Girou. Batendo. Tá lá. Golaço. Decisivo, mano. Manda o calm down aí pra torcida. Relaxa. E estavam vaiando a gente quando a gente tomou o gol. Quem sabe vai ter hat-trick. Atravada. O toque vai pra trás pro Harry. Quem vai fazer? Vambora com o Nanoglu. Aqui. Abrimos. Abertura. Batida. Defesa. E olha o Porto agora. Se mandou pro segundo. Tá impedido. Boa. Nossa. Meu Deus. O que que a gente fez? Rabiscamba pra cima do marcador. Olha o toque. O que que é isso? Calma aí. E olha a graça do menino na frente de dois. Olha esse elástico meia lua, mano. Nossa. Olha o Porto chegando pra quem sabe o segundo. Boa defesa. Meu Deus. Olha a gracinha que o menino lançou. Tá com nós. Vambora. Olha a levantadinha no meio. Vambora. Abrimos. Bolaço. Na trave. Não acredito. Estamos nos últimos anos de bola. Tá com uma rabiscadinha linda. Olha a abertura. Tamo abrindo o toque no Kane. Ele deixou a grande jogada. Vai sair o hat-trick. Que defesa. Tá bom. Dois a um. Resolvemos a parada, galera. A gente é artilheiro da Champions League com sete gols em seis partidas, galera. E três assistências. Mas o jogo aí pela liga, galera. Vambora. Tá com o Muziala. Kane. Bola. Meu Deus. Ei. Pênalti. Partiu o Kane. Bateu pro gol. Nossa. Que jogada. Que pedalada. Invadimos no meio de dois. Sobrou o toque. Vambora, Kane. O Kane ainda deu uma girada. A gente abriu a batida. Que gosto que vai ser que defesa. Bela bala enfiada pra gente. Colocamos agora. Não caímos no chão. Continuou uma jogada. O toque pra trás. Vamos. Ó o gol. Tá lá. Bola com nós pelo meio. O toque bonito no Muziala. Deu certo. Olha o homem. Olha aí. Ai, quase. Head kick do homem. Olha agora o gol do Hoffman. Boa defesa. Agora é com nós. Pode sair o gol. Vamos. Que defesa. Harry Kane é o homem com mais participações em gols, galera. Olha aí. 23. Bora lá, galera. Enfrentar o Osberg agora pela liga. Ó o Kane. Manda essa bola pra nós, Kane. Já encaixou. A gente impediu a falta. Tamo levando ela. Entramos. Vai sair o gol. Tá lá. Que gol, guys. Vamos. A gente só tirou, mano. Que fase que a gente tá vivendo. São 13 gols em 24 partidas pela liga. Tá chegando o Osberg agora. O goleiro saiu. Tá lá. Pra batida. Boa defesa. Olha o Osberg chegando. Pra batida, pra fora. Bola tá com nós aqui. Nossa, fomos pro chão. Falta. Infelizmente, estamos sentindo e vamos sair, galera. Perdemos por 3 a 1 o jogo. Esse aqui vai ser o último jogo do episódio de hoje. E eu vou tentar meter um hat-trick, galera, nesse último jogo. Vamos ver se dá certo. Tamo disparando. Olha o power shot. Que defesa. Bola na área agora. Quem sabe... Olha o nosso gol de cabeça. Tá lá. Uma coisa rara de se ver, galera. A gente marcando gol de cabeça. Que golaço. Primeiro. Vamos. Dá ali, guys. Olha que golaço, mano. Olha o jeito que a gente se projetou. O jeito que a gente invadiu a área. Levantou. Tocou nela e tá lá, mano. Sem chance. Tem pênalti marcado pro Porto. Partiu o Porto. Tá lá, golaço. Bola com o Muziala. Tocou. Olha ele. Armou essa jogada bonita. Tem espaço. Foi. Olha aí. Tão pra nós. Batei. Fazer o segundo. Golaço, mano. Que noite iluminada nossa até agora. Muziala deixou pra nós. Abrimos. Olha o power shot que vai sair agora. O terceiro pra fora. Uma pedaladinha bonita. O toque pro Kane. Sobrou. Tamo arrancando. Agora vai vir o power shot, quem sabe. Olha o Kane pra fazer mais um. Nossa. Olha a bola encaixada agora. Quem sabe a hat-trick no primeiro tempo ainda. Pedalamos. Invadimos. Vai sair. Golaço. Hat-trick nosso. Hat-trick nosso na Champions League. Olha essa pedalada. Invadimos. Demos de biquinho, ó. Pimba. Olha a batida. Tiramos. Ei, falta. Cartão amarelo aí, ó. Claro. Discussão. Tem briga no meio do campo. Vermelho. Nossa. Que elástico. Invadimos a área. O toque pra trás. Pra vazer. Tá lá. Nossa. Travamos aqui pra cima. Esse jogador de porta. Pedalamos. Invadimos. Mais uma jogada linda agora. Faz. Bateu. Nossa, quase. Muziala. Muziala só deixou pra nós. A levantadinha. Vai. Faz Kane. Esse. Na trave, Kane. Que isso. Bola com nós por aqui. Que jogada que a gente fez. Invadimos. Tiramos mais um. Grande jogada. O toque. Só vazia. Golaço. E dá 70% desse gol pra gente, Muziala. E que show, mano. Finalizamos o episódio com o hat-trick, mano. Aqui na Champions League, mano. Olha a gente aí, mano. Brilhamos. Decidimos. Olha a gente aí no boco. Conversando com jogadores do Napoli um pouco. Na Champions League estamos nas quartas e finais contra o Chelsea. Liverpool vai enfrentar o Napoli. Real Madrid. Barcelona. Clássico. Spurs. E Internacional. E a gente se lesionou, galera. Devido a essa lesão a gente vai perder o primeiro jogo de ida da Champions League, mano. Contra o Chelsea. E no jogo da ida deu 2 a 1 pro Chelsea, galera. Estamos na final da Copa da Alemanha contra o Borussia Dortmund. Vai ser clássico. E na Bundesliga, galera. O Leipzig segue em primeiro com 68. O Leverkusen tá em segundo com 57. A gente tá em terceiro com 56. E em quarto o Borussia Dortmund com 51. Monte um plano de trabalho com a Comissão Técnica aí, né? Vamos aceitar. Então, como vocês podem ver, a temporada tá chegando no fim. Se você não quer perder o que vai acontecer nesse final, já se inscreve e não esquece de deixar aquele seu like, beleza? Eu vejo vocês no próximo episódio. Valeu, falou e fui!